Olá, já todos sabemos que correr é saudável, é natural e que nos permite um contacto privilegiado com a natureza e o ar livre. Mas se costumam correr muito frequentemente, provavelmente são daqueles que também já sentiram na pele que isso pode significar muito tempo longe da família. Vamos mudar isso? Mesmo que a malta lá em casa não corra, convença-os a ver uma prova em que vá participar. Eles vão se sentir orgulhosos de si e quem sabe não os vai inspirar a fazer o mesmo e seguirem o seu exemplo. Na dica prática desta semana deixo-vos um conselho muito simples e evidente. Convido a vossa família para uma prova num sítio bonito, com muitas atividades para fazer e muito prazer, a ver que tudo corre muito melhor. Boas corridas com a família! Boas corridas com a família!